Olá, esse é o capítulo do dia. Se você gosta de assistir Fátima Gu, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Mucadez ficou o tempo todo atrás da Meryn, que está preparando o chá. Mucadez diz, ai, deixa que eu faço. Você está cansada. Eu sei que você foi no restaurante, foi ver o Kerim. E a Meryn diz, me deixa, Mucadez. E a Mucadez diz, ai, o Kadir contou o que aconteceu hoje, né? Mas a Fátima Gu sabe que eu só falo o que penso, tá? Não desejo mal de ninguém. E a Meryn diz, chega. E a Mucadez diz, ai, vai levar o chazinho para o noivo. Leva, depois que você botou essa lença no dedo. Está toda diferente, pede para ele ler um poema. Ele tem cada poema lindo. Meryn diz, você mexeu nas coisas do Kadir? E a Mucadez diz, ai, quando acabou a luz, eu sem querer abrir a gaveta dele, li. E a Meryn vai saindo e deixa a Mucadez falando sozinha. Meryn vai falar com o Kadir. Enquanto Erdogan e Selim chegam em uma festa. E o Selim diz, o que a gente está fazendo aqui, hein? Vamos para casa. O Mustafa vai acabar falando tudo. De qualquer jeito, a gente está encrencado. E o Erdogan diz, vamos embora daqui. Vamos embora e planejar um jeito de fugir e ficar livre disso tudo. Isso sim. E nisso, o Erdogan vê a Nil chegando com outro homem. E o Erdogan fica furioso. E diz, olha lá, Selim, olha quem acabou de chegar. Selim diz, vamos embora, vai. E o Erdogan está. Erdogan vai para sair e vai até a mesa onde a Nil está sentada conversando com aquele homem. E o Erdogan diz, só sem vergonha, o que você está fazendo aí de mãos dadas com ele, hein? E a Nil diz, o que você está fazendo aqui, Erdogan? E o Erdogan diz, não adianta vir chorando. Depois começa a chorar agora, vai. Você não vale nada mesmo, Nil. Você não vale nada. E aquele homem se levanta e diz, o que está acontecendo aqui? E o Erdogan diz, ela não presta. Simplesmente isso. E sai. Nil fica furiosa. E diz, eu não acredito que ele fez um escândalo desses. E o homem que está com a Nil pergunta quem ele é. E a Nil diz que é apenas um louco. Só isso. Erdogan sai dando risada e diz, é para o Selim, diz para o Selim, é. Agora ela que vai sofrer. E na casa do Kadir, Kadir e Merin estão conversando. E o Kadir diz agora que o Queirinho está bem. Vamos falar sobre o casamento. Merin, vamos esperar ele sair do hospital, senão vão dizer que a gente só pensa no casamento. E nisso, a Mucadeus chega e diz, ah, vocês podiam casar no dia dos namorados. Tem três semanas para organizar tudo, hein? Merin diz, pode ser, mas temos muito o que resolver. E no hospital, o Fatimago está estudando. O Queirinho fica olhando a Fatimago estudar com muito sono. De repente, o Queirinho imagina que a Fatimago está dormindo ao lado dele. E sorri. O Fatimago que está estudando pergunta o que foi. E o Queirinho diz que apenas ama Fatimago. E na casa do amigo do Mustafá, o pai do Queirinho chama o policial. E diz que o amigo do Mustafá mentiu. Que o Mustafá não chegou três dias antes que ele tinha dito. E sim, no dia que ele atirou no Queirinho. E o policial pergunta para o amigo do Mustafá se é verdade. Aquilo amigo do Mustafá diz é verdade. Ele pediu para mim mentir. Ele é bom. Ele não é ruim. E como a mãe dele estava doente, a mulher grávida. Eu achei que não era nada demais dizer que ele tinha chegado antes do que chegou. E o policial diz, você mentiu para mim? E o amigo do Mustafá diz, mas o Mustafá seria incapaz de fazer mal a alguém. E o policial diz, isso já teria acabado. Se você tivesse falado a verdade. E o amigo do Mustafá diz, se coloque no meu lugar. Eu primeiro menti e agora eu estou traindo o meu amigo. E o pai do Queirinho diz, pense no lado bom. Se foi ele que atirou no Queirinho, você estará fazendo algo de bom. E o amigo do Mustafá diz que tem certeza que não foi o Mustafá que atirou no Queirinho. E no hospital, o Fatimagu está estudando. Começa a guardar as coisas. Queirinho pergunta se a Fatimagu terminou. O Fatimagu diz, bom, não estou entendendo mais nada, mas eu preciso dormir, senão vou dormir amanhã na hora da prova. E o Queirinho pergunta se o Kadir vai levar Fatimagu. Fatimagu diz que vai com o Rami. E o Kadir vai ficar com o Queirinho. E a Fatimagu avisa que o Queirinho precisa dormir. Queirinho pede que a Fatimagu deite ao lado dele. Fatimagu deita ao lado do Queirinho. E o Queirinho fica olhando para Fatimagu. Fatimagu fica um pouco do lado do Queirinho e depois vai deitar no sofazinho que é do lado da cama do Queirinho. E o Queirinho fica olhando para Fatimagu. Fatimagu fica olhando o Queirinho. No dia seguinte os policiais vão buscar o Mustafa e levam ele para a delegacia Mustafa fica nervoso, o policial diz que o amigo dele confessou Que o Mustafa não chegou três dias antes e sim naquele dia E o Mustafa lembra da conversa que ele teve com a Su A Su teve um plano para provar a inocência do Mustafa Para o Mustafa não ser preso, porque como ele é culpado Se o amigo dele contasse que ele não havia chegado no dia em que falou, ele seria preso E a Su diz que o único jeito do Mustafa dizer que é inocente É dizer que saiu de casa para ficar com uma namorada E que ela já combinou tudo com uma amiga dela Que ela vai mentir por ela E que o Mustafa pode falar que estava com aquela mulher aquelas duas noites E que assim ninguém iria desconfiar dele E o Mustafa diz para o policial que estava brigado com a Su E que foi com essa outra namorada para a casa dela e ficou dois dias lá E o policial pergunta porque ele não falou essa história antes O Mustafa diz que não queria que a Su soubesse porque a Su estava grávida Apenas por isso e porque ele é inocente Apenas isso O policial vai falar com o pai do querido E o pai do querido diz que tem certeza que ele está mentindo E que ele planejou essa história toda e com certeza já combinou tudo com aquela mulher E o policial diz que vai investigar Dias depois Fátima Agui está conversando com a psicóloga e diz que não foi bem na prova Porque não teve tempo de estudar E que eles ainda não descobriram quem atirou no querido Porque o Mustafa aprovou a inocência dele Mas ao mesmo tempo foi uma história contraditória Porque ele mentiu no primeiro depoimento Mas que a mulher que ele disse que estava com ela naquela noite Que o querido foi baleado Confirmou que o Mustafa estava com ela E a psicóloga diz Mas você não acredita na inocência do Mustafa? Fátima Agui diz Eu não sei O Mustafa mudou muito A psicóloga pergunta se a Fátima Agui ainda pensa muito no Mustafa Fátima Agui diz que não Que pensa nas coisas que a mãe do Mustafa disse para ela quando ligou Que ela se arrependeu de não ter ficado do lado da Fátima Agui Que a Fátima Agui lembra do dia em que chegou para falar com o Mustafa E que o Mustafa estava queimando a casa dela E que ela gritou pelo Mustafa E a mãe do Mustafa mandou ela sumir da vida do Mustafa E a psicóloga diz Você perdoou ela? E a Fátima Agui diz Sim, eu a perdoei Ela queria o meu perdão Ela não conseguia se perdoar E a psicóloga diz O Mustafa, você perdoou? Fátima Agui diz Que se aquela noite não tivesse acontecido Tudo poderia ser diferente Mas que ela não sabia que o Mustafa era desse jeito E que ela via aquelas coisas nos jornais Que aconteciam com as mulheres Mas ela nunca imaginou o que poderia acontecer com ela E que o Herdon e o Selinho Vural roubaram uma vida dela Mas que ela estava lá por acaso E o Kerim também Porque o Kerim não é como os outros A psicóloga pergunta como o Kerim está Fatima Agui diz que o Kerim está em casa Está se recuperando A psicóloga pergunta se a Fatima Agui se aproximou do Kerim Depois que o Kerim voltou para casa Fatima Agui diz que não E a psicóloga diz Mas no hospital Quando o Kerim pediu para você deitar ao lado dele Você deitou Fatima Agui diz Foi por compaixão Foi por compaixão Ele estava ruim ainda E Fatima Agui muda de assunto Fatima Agui e a psicóloga saem da sala da psicóloga Meryn está esperando a Fatima Agui e a psicóloga Marca o dia para o Kerim ir lá E é bem no dia do casamento da Meryn e do Kadir Meryn diz que naquele dia o Kerim não pode ir lá Porque ela se casa com o Kadir e a psicóloga dá os parabéns Meryn e a Fatima Agui saem da psicóloga conversando E a Fatima Agui nota que a Meryn fica com vergonha De dizer que vai casar no dia dos namorados E pergunta o porquê Meryn diz porque ela já é velha E que escolheram aquela data por acaso E que ela fica com vergonha sim De dizer que vai casar no dia dos namorados Fatima Agui dá risada E a Meryn diz É, falar com a psicóloga te deixou bem felizinha, né? Fatima Agui diz sim Eu fico cansada, mas me faz bem Meryn diz, estou tão feliz Vamos comprar meu vestido de noivo agora, Fatima Agui Mas eu já pensei no modelo No restaurante, Meryn e o Kadês Meryn e o Kadês estão preparando os pratos Kadir e o Kerim estão ajudando O Rami também E o Kerim liga num hotel e reserva um quarto Para o Kadir e para a Meryn passarem a lua de mel em outra cidade E a Meryn e o Kadês ouve e diz Ah, eu não conheço esse lugar Vamos junto O Rami já pensou todo mundo junto E o Kadir diz Não, me desculpe, mas eu quero passar a lua de mel sozinho Com a minha mulher E o Kerim fica dando risada E a Meryn diz Calma, estava brincando Pelo jeito já está mostrando a porta da rua para a gente, né? Viu, Rami? Eles vão nos expulsar daquela casa O que faremos no frio, no inverno, na rua E o Kadir diz Eu não falei isso, o Kerim fica dando risada o tempo todo Nisso, ligam para o Kadir e diz Tem que tem novidades na delegacia E o Kerim diz que vai junto Enquanto o pai do Kerim, leva a amiga da Su Que disse para a polícia que estava com o Mustafá Quando o Mustafá atirou no Kerim Provando a inocência do Mustafá E o pai do Kerim diz Eu conheci uma garota Bonita, morena, baixinha E a amiga da Su Ah, tem muitas assim E o pai do Kerim diz O nome dela era Su Estou com saudades dela E a amiga da Su diz Mas ela não trabalha mais, não Ela se casou E o pai do Kerim diz Vocês são amigas? E a amiga da Su diz Muito amigas E o pai do Kerim diz Então você conhece o Mustafá Você mentiu, né? Dizendo que estava com o Mustafá Naquela noite Que era namorada do Mustafá Eu sei que você mentiu amando deles A Su está envolvida nisso, então? E a amiga da Su Apavorada sai correndo O pai do Kerim jura provar Que foi o Mustafá que atirou no Kerim E no escritório do Rechate Rechate Munir Erdo e Selim estão conversando E o Erdo diz que descobriu Que a mãe da Melton Quis comprar a empresa Porque ela está atrás do projeto deles Aquele projeto de energia Que eles tinham parado de falar sobre o assunto E que ele descobriu Quando ele saiu com a secretária dela E o Rechate diz que agora voltou Que vai dar a volta por cima E que vai aposentar a vara de pescar Nisso o Mustafá chega no escritório Gente E o Rechate Munir e Selim e Erdo Assim que vem o Mustafá Ficam nervosos O Rechate diz o que ele está fazendo aqui Erdo diz com certeza Ele tem algum plano nisso Melton vai receber o Mustafá E o Selim fica incomodado Melton leva o Mustafá até a mãe dela E o Mustafá diz É o sócio de vocês Não gostaram de me ver E a mãe da Melton diz É essa é a ideia Vamos incomodá-los E o Selim fica observando Do outro escritório Diz o que esse Mustafá está planejando E na delegacia O policial diz Para o Kerem que descobriu Quem atirou nele Que foi um homem Que andava nas ruas Que ficava vagando Que ele já havia ido Num hospital psiquiátrico E que ele era sozinho E que com certeza Foi se abrigar na casa Achando que não havia ninguém Que encontraram com ele As luvas com pólvora As balas E alguns objetos da casa Copos Coisas assim E que com certeza foi ele E o Kerem pergunta Como ele morreu E nisso passa Que quando Passa imagens De quando o Mustafá Estava jogando as coisas Que ele pegou da casa Do pai do Kerem No lixo Logo depois Aquele homem foi mexer no lixo E pegou as luvas Do Mustafá Que estavam com pólvora As balas E as coisas Que o Mustafá Tinha pegado da casa Do pai do Kerem Que tinha as digitais dele E o Kerem pergunta Como aquele homem morreu E o policial Diz que de frio Que ele estava na mata Sozinho E que por isso Ele deve ter ido Se abrigar na casa Do Farid Que ele deve ter ficado Nervoso Quando viu O Kerem E atirou Apenas isso Na casa do Kadir O pai do Kerem O Kerem O Kerem O Kerem Estão contando Para Mery E Fatima Gumo O Kerem Que o caso Está encerrado Que encontraram O culpado E O pai do Kerem Diz Eu ainda vou Continuar Investigando O Mustafá Sei que o caso Está encerrado Mas eu acho Que foi o Mustafá Aquela mulher Que o Mustafá Disse que estava Junto com ela Naquela noite Amiga da Su Ela mentiu Com certeza Eu vou provar Que foi o Mustafá E o Kerem Diz por que pai? Hein? Por que tem que Continuar Investigando isso? Não acredita Que aquele homem Atirou em mim Só porque estava Assustado? Sem motivos? Por que Quer acreditar Que há um motivo Atrás disso? E o pai do Kerem Diz apenas Eu quero achar A verdade Kerem Diz a verdade É que aquele homem Atirou em mim Sem motivos Não foi o Mustafá Apenas isso Esqueça Pare de investigar Pai É a única coisa Que eu te peço O pai do Kerem Fica triste E o Kerem Pede por favor Para não falar Mais sobre isso Esse foi o capítulo Do dia O que vocês estão Achando? Escreva nos comentários Qual seu personagem Favorito Muito obrigada E fiquem com Deus O que o que vocês estão Apenas isso? O que vocês estão Apenas isso? O que vocês estão A CIDADE NO BRASIL